E aí Do time mineiro com a Claudinha pra Herreira na ponta na ponta no chão É PUM Rápido ali com a Marina, Claudinha pra Herreira, pra Herreira A Herreira cubana vai entrando no jogo Sete no primeiro Delcese Herreira, olha como Herreira volta aí pro segundo sete Claudinha, escolheu Herreira, que subiu, bateu e botou no chão Ponto da Herreira na rede Claudinha, Herreira, contra duas jogadoras E a bola finalmente caiu, chorou, chorou e caiu Soninha Claudinha escolheu de novo a Herreira A cubana conseguiu virar Por enquanto você curte a Superliga Feminina de Vôlei Herreira, que pancada Bola bateu no braço, escolheu a Sassá A bola não caiu, contra-ataque do Minas Com Herreira, bateu no bloqueio e saiu O braço esquerdo Claudinha, ficou difícil pra levantar, disputou a bola na rede Herreira de novo, tenta diagonal A bola caiu, essa bola não... E Natália formam o bloqueio agora do SESI, que vai tentar subir A Herreira passou e botou no chão Bola... Jéssica, em cima da Mari Daimi, pra Herreira Bate no bloqueio, bate no bloqueio Vai embora, ponto do Minas Joicinha tentou largar Herreira no fundo E é ponto do Minas Que fecha o primeiro set Claudinha Vem a Herreira A Herreira conseguiu passar dessa vez Cássia Claudinha Claudinha Herreira Essa vez Essa vez foi a Daimi Quem fez a recepção Herreira E o Minas tá precisando muito da Herreira 22 a 21 pro vôlei futuro Claudinha Herreira Chega batendo e batendo firme No saque Claudinha Herreira Cubana Herreira Bateu uma diagonal Claudinha Herreira de novo, acionada na ponta Deixa tudo igual o Minas Claudinha A largada da Herreira Bloqueio tava Claudinha Bola comprida Na ponta Pra Herreira Bota no chão É ponto do Minas Claudinha Escolheu Herreira Que chega pra bater lá do fundo Carol Claudinha Esticou a bola na ponta Com a Herreira A bola vai pro Claudinha Na ponta Com a Herreira E o momento agora é do Minas Vai armar mais uma jogada o Minas Natasha Herreira Contra o bloqueio triplo A bola sai É ponto do Minas Claudinha Fernanda Levantou a bola pra Herreira E a bola caiu Carol pegou Claudinha Ajeitou Atrás Pra Herreira Que sangue frio Herreira Ela recebe da Claudinha E consegue virar essa bola de forma Claudinha Herreira Bola bateu no bloqueio Minas vai tentar de novo De novo a Herreira Essa ela botou no chão Claudinha sacando Fernanda Garay Ana Tiem Pra Paula Pequeno Bateu no bloqueio E a bola Sai Não foi agora Que o Cort��겠습니다 2006 Ed Presidente 3 2 4 4 1 5 6 4 4 12 ESPAPTINADO Aplausos Aplausos Aplausos